Tá gravando? Tá gravando aí Bom galera, assim ó A gente acabou de avistar um ovni Aqui Nesses campos de Campos Novos Santa Catarina E nós vamos tentar gravar A gente voltou pra ver se grava Porque na hora que a gente viu o ovni A câmera parou De gravar E não gravou mais nada Não consegui agir, não consegui gravar Mas eu acho que era mais para trás Vamos fazer a volta Vamos fazer a volta, porque a gente não está conseguindo ver Ele pousou, o Alckmin pousou Até eu falei para o Julio, eu achei que era um balão Mas era muito grande para ser um balão Ele era totalmente metade Ele pousou em cima do morro Vamos voltar a tentar ver se a gente consegue Fumar se está lá ainda em cima do morro ou não Cara, muito impressionante Tomara que eu já vá para vocês verem Isso, cara Eu estou arrepiado até agora Eu achei que era uma coisa e não era Eu não vi Então eu não vi Espera aí que a gente já vai ver Para ver se a gente consegue ver Eu voltei, eu tentei filmar na hora Só que a câmera não funcionou Tive que reiniciar o celular Se meu celular não tem problema, cara O celular pegou e não estava gravando Eu estava dando um erro de gravação E eu tive que reiniciar o celular para poder gravar Agora a gente que está gravando Olha, eu falei para o meu filho Para a gente poder registrar Essas imagens aí Para que a gente não passe por mentiroso, né? Porque cara, é obrigado Vamos ver a distância que a gente estava quando eu vi Quanto que eu falei mais ou menos para você? Eu estava mais ou menos para onde? Mais ou menos por aqui a gente estava Mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos por aqui, né? Eu mostri um pouco mais Era por esse morro aqui, pai Eu me lembro Que era um lugar limpo assim Não, mas eu vim em cima do monstro Com outro ordem lá Aham Aham, era bem por aqui, pai Era, hein? Era bem por aqui Então eu vou virar a volta lá Porque eu me lembro que a gente não andou tanto Depois que eu falei para você O Walter quer mais a câmera aqui? É, eu vou tentar virar a volta aqui para a gente voltar Porque o carro vindo atrás Vou dar sinal para entrar para o lado Vou virar aqui, ó Esse ponto Eu acho que foi daqui que eu tinha visto Tá vindo com a roupa, né? Não, pode ir Não, né? Tá Vamos ver se a gente consegue enxergar, cara Agora vamos indo para frente Foi por aqui mesmo, pai Foi em cima do morro, cara Vamos ver se a gente consegue ver Eu olhei, cara Olhei por um bom tempo Eu fiquei pensando O que será que é aquilo, cara? Vou tentar visualizar Vou tentar visualizar Olha, deixa eu ver Vou tentar visualizar Olha, deixa eu ver Vou tentar visualizar Olha, deixa eu ver Se eu consigo enxergar Sim Tá parado lá no meio do mineral Tá vendo? Sim Deixa eu ver se a gente consegue mostrar Tá lá, ó Vamos ver se a gente consegue aproximar com a câmera Tá lá, galera, ó Lá no fundo, ó Ele pousou, ele tava no céu E ele desceu, cara Ele tá parado lá em cima Do morro Eu sei se vocês conseguem ver Meu celular não consegue aproximar mais Só que assim, ó Eu vou tentar chegar mais perto Pra tentar gravar Vou tentar sair do carro Pra mostrar pra vocês De perto, cara Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui Fora do carro Cara, só dá pra ver só um pontinho dele, cara Ele tava no céu E ele desceu E eu voltei pra gravar pra vocês Ele tá lá, ó Ele tá parado Lá na frente, ó Não sei se vocês conseguem ver Eu vou tentar aproximar mais o carro Por causa que eu não consigo Vou ter que finalizar a gravação Pois ele tá lá, galera Ele tava em cima E ele desceu Eu achei que fosse um balão Mas ele não é um balão, tá? Deixa eu ver se melhora a qualidade aqui Vou limpar minha câmera aqui Cara, é complicado Você pegar assim de repente Tem gente de surpresa Estão conseguindo ver lá, galera? Lá, ó Esse pontinho Vou colocar minha mão aqui, ó Meu dedo, ó É lá, ó Ele tá parado ali, tá? Beleza? Vou tentar aproximar mais ali Qualquer coisa eu retorno a gravação pra vocês Tá vendo lá, filha?